Oi, olá, olá! Gente, Beth Modas faz correio a partir de R$100,00, vocês sabem disso, né? Apenas R$100,00 você pode estar fazendo seu pedido por WhatsApp, aonde o correio for, está enviando, tá bom? Por ônibus de excursão também, o telefone está aqui, Instagram na descrição do vídeo, que eu vou deixar, tá? Olha as blusas que chegaram, que arraso, gente! R$40,00, deixa eu ver se eu aumento um pouquinho a claridade aqui, olha, gente! Tem cores, né? Vou mostrar as cores, olha essa calça, gente, R$40,00, um tecido maravilhoso, R$40,00 também essa fóer, a saia está a R$30,00. Olha, gente, a saia, clareei aqui bem para vocês verem. Agora, deixa eu tirar um pouco, olha, está vendo? R$30,00. Essa blusa, quanto mesmo essa blusa? R$35,00. R$35,00, essa aqui tem a pipoquinha aí, é fechadinha, e tem essa manga, olha, e a calça, R$40,00, de colina, abertinha, e ela veste uma numeração grande, tá? Tipo, R$48,00 ela veste. Esses cardigans estão, esse aqui está quanto mesmo? R$45,00 este, olha, bem comprido, e o outro? Xadrezinho? R$45,00. R$45,00. Vestidinho dentro? R$45,00. R$45,00 esse vestidinho, olha que fofo, ele tem manguinha. A blusinha é quanto? R$22,00, blusinha, olha, e esse vestidinho está a coisa mais fofa, e ele tem manguinha, olha que graça. A calça é a mesma de R$40,00, a foquinha, R$40,00 e quanto? R$42,00 a foquinha, olha, a pretinha, segura para mim, por favor, olha isso, pretinha com capuz, gente, deixa eu mostrar o capuz aí. Olha, com capuz, olha, e a azul, ai, vermelha, ai, que graça, R$42,00. Tem uma oferta aí, né, que a gente já vai mostrar, já, já. E esses cardigans coloridos aqui, que todo mundo ama, tá quanto? R$35,00. R$35,00, ele é curtinho, né? Esse é o mais curto. Mais curto. Vai chegar semana que vem mais comprido. Ah, tá, vai chegar semana que vem mais comprido. Aí, gente, olha a oferta, oferta desse vestidinho, quanto? R$20,00. R$20,00 esse vestidinho. Ele é parecido com esse aqui, só que sem manga. Ele tem esse caimento aqui, que esse tem, olha, tá vendo? Ele é assim, só que esse aqui é com manguinha e outra cor, né? Agora, esses daqui, que tem nesta cor, qual cor que mais? Só nesta cor. Ah, só tem nesta cor? R$20,00, gente, olha que legal. Olha, vai combinar com o cardigan, né? Combina com vários. E esse daqui tá quanto? Esse que é mais comprido. R$39,00. Segura um pouquinho pra mim mostrar que é comprido. Muitas cores. Cores variadas. E ele tem cores variadas. R$39,00. Isso. Aí, as listas mudam, né? As cores das listas mudam. O que mais que nós vamos mostrar aqui? Tem uma arara cheia aqui. Chameuzinho 11. Ah, olha que fofo. R$29,00. Quanto? R$29,00. R$29,00. Olha que gracinha. Eles são tamanho único e vestem até R$44,00 ou R$46,00. Dependendo. Esse aqui tá R$10,00, que eu sei. E tem outras cores dele também. A blusinha tá chegando, sombra que tem novas cores também. R$10,00 essa blusinha. Aham. Que mais, que mais? Coração. Coraçãozinho, R$25,00, né? Não, R$27,00. R$27,00? É. Desculpa aí. Ah, vamos ter a oferta da outra blusinha. Ah, essas cores. Já aumentou. R$27,00, gente. Olha. As cores. Mesmo assim, mesmo assim, tá muito barato pra essa blusa com uma linha grossa. Olha. E várias cores, né? Do manequim. Esse daqui. Ah, tá. Esse aqui, qual que é a blusa do meio? A primeira. A primeira. Gente, desta blusa aqui, desta, cor de rosa, vai ter estas cores. Olha o arraso. Olha o arraso, gente. Abre essa dourada pra gente ver, por favor. Olha isso. Que coisa mais linda. Olha isso, gente. Com lurex dourado. Olha, gente, que blusa. Saúde, querida. Olha que linda. E essa aqui, gente? Que arraso. Olha isso. Quanto? Acabou de chegar. R$40,00. Acabou de chegar. E as cores? Pink e preta. Eu vou pegar ali. Pink e preta. Enquanto ela vai pegar, eu vou mostrando aqui. Olha. Olha, a Pink. Que linda. Tanto pode usar o nó pra frente. Quanto pra trás. Quanto pra trás. Ah, porque ele tem um decote legal. Tem um decote V. Nossa, que linda. Bem bonito. Se vai pra balada. Maravilhosa. Se vai pra igreja, pra trás. Qual outra cor você falou? Preta. Ah, preta. Ai, que linda. Ela também tem um lurex, né? Todas tem lurex. Também tem lurex. A marsala. A marsala. Tá com a tua blusa. Qual blusa? Essa daí. R$40,00. Acabou de chegar. E a azul. Que linda. Chegou todas essas daí. Essas duas primeiras, mas essa. Linda, linda, linda. Aham. Aquela primeira lá, tem aquela dourada ali. Tá vendo? Esse daqui. Esse conjunto maravilhoso. Tá quanto? R$59,00. R$59,00. Sendo que só o cardigan. É R$49,00. É R$49,00. Tem cenoura. E vai ter o cenoura. Segura aqui. Olha isso, gente. Verde e óleo. Olha isso. R$49,00. Olha. O óleo e o verde. E o preto. R$49,00. R$49,00. Esse daqui é quanto? Esse outro. Esse daqui é... É mais curto. Esse aqui, gente. É mais curto. Aquele ali, ele vai... Deixa eu pôr do seu lado aí. Segura aí. Põe perto do seu ombro. Até onde ele vai. Ó. Até o chão. Mas eu sou baixinha. Ah, mesmo assim. Ó. Você tá... Você tá... Você tá segurando... Ó, você tá segurando acima do seu ombro. Mesmo assim, ó. Até onde ele vai. Tá acima do ombro dela, ó. Bem... Tá na cabeça dela, ó. Tá vendo? Abaixo do joelho. É muito longo. E ele é R$49,00, né? É R$49,00. R$49,00. Gente, é... Tá sendo vendido por aí por mais de R$100,00. Um... Um cara gigante desse que ele é de tricô. R$110,00, né? Que mais, que mais? Que mais de lançamento? A blusa de coração. Essa tá quanto? R$40,00. R$40,00. Olha que gracinha. Sim, e vai ter... Marsala com coração branco. Off com coração... Olha, gente. E as cores. As cores. Uma mais linda que a outra. Linda. Linda. Olha, gente. Tem muita coisa aqui na Batmodas. Olha essa aqui, fofa. Esse é um cardigan também, né? Cardigan também, compridinho. R$45,00. R$45,00. Várias cores. Várias... Olha lá na parede. É, várias listrinhas. As cores das listrinhas, olha. Aquele ali. Neon, sem ser neon. Aham. Você consegue puxar um pipoca? Qual? Esse aqui? Esse? Isso. Esse é o manga pipoca, manga bola. É um cardigan? R$42,00. Cardigan com manga... Deixa eu vir pra cá, porque senão não aparece. Você vai mais pra trás. Isso. Pode ir mais pra trás, porque senão ele não aparece inteiro. Aí, cardigan com manguinha pipoca. Quais cores vai ter dele? Deixa eu só pegar a manguinha, olha. Marçala, rosa, mais escuro, azul, rosa. É aqueles ali? É, e branco. Esse aqui? Isso. Essas cores do cardigan com manga pipoca e esses daqui. Todas essas cores. E vai estar chegando verde também. Aham. Vai estar chegando verde. Aham. Esse aqui, olha, gente. É aquele vestido que está no manicom. Esse vestidinho aqui, olha. Esse vestidinho aqui. Manga comprida. Aham. Que legal. Manga comprida? Manga. Olha, gente. Que lindo. Quanto tá? R$45,00. R$45,00 o vestidinho. E as saias? Tá quanto? Tem saia de R$15,00 e saia de R$30,00. Essa está na promoção, é R$15,00. R$15,00 essa saia? Tem ela e no lixo. E ela vai vestir até o R$48,00 tranquilamente, viu? Se não vestir R$50,00, é porque eu já vi. Ela estica muito. R$15,00 essa saia. Essa daqui é R$15,00. R$40,00. R$40,00. E aquela blusa primeira ali? Que linda. Ela é lá, R$35,00. R$35,00? Vestleg. Eu tô numa obra com a cor dela. Olha, e o suéterzinho? Tá quanto? Suéterzinho R$25,00. R$25,00. A próxima blusinha bicolor, com bolsinho. R$35,00. R$35,00. Escocesa R$27,00. A escocesa R$27,00. O chanelzinho R$29,00. E a blusinha, a garrafinha de baixo, é R$10,00 só. R$10,00. E outras coisas. E aí você vai me mostrar outra cor daquela primeira? Que tá maravilhosa. Vou mostrar outra cor. Olha que linda. Gente, que arraso essa blusa. Olha isso. Ela é mais longuinha, né? Que é a da que você lê. As costas. Nossa, que blusa linda. R$35,00. Nossa, isso tá demais. E a blusa lá de cima. E aquela preta com pink e branco. As costas dela é branca, né? Off. Off. Tá demais mesmo. Tá muito linda. Aí as... Saída de praia, a partir de R$7,00, né? Continua. Só que como nós estamos no inverno, né? Entrando no inverno, ela colocou mais as blusas mesmo. Quanto tá esse conjunto, Rosa? R$30,00. R$37,00. Várias cores. R$30,00. Aquela do ladinho ali é de R$10,00. De R$10,00. O próximo casaquinho ali, básico, com bolsinho, R$35,00. R$35,00. Qual? A mesma gôndola aí, só tem esse aqui aí. Esse é de R$25,00. Esse é de R$25,00. Ah, tá. Esse sem bolso, R$25,00, mas é igual. E esse com bolso? Tá. E a blusa onça, R$35,00. E a de elastano decote V, R$19,00. R$10,00. Aqui, ó. De elastano. Aham. R$19,00. Básica. Aham. E essa daqui? É de flamengo. Flamengo. Flamengo tá quanto? R$25,00. Eu amo essa blusinha. Básica. Bem bacana. Ai, eu acho demais essa flamengo, viu? E as cores da flamengo são essas. É muito gostosa essa blusinha. Aquele casaco com xadrez lá fora, ó. Aham. O cardigan tem aquelas cores. Ah, tá. Olha só. As cores daquele cardigan, o xadrez tá no manequim que eu mostrei pra vocês logo no começo do vídeo. E esse do lado, qual que é? É o vestido quadriculado que eu acho que tirou do manequim hoje. Quanto? Trinta e três. Quanto o vestidinho? Trinta e cinco. Trinta e cinco vestidinhos de manga comprida. Olha que graça. Tem azul. Aham. Azul. Olha. Creme. Essas cores aqui. E vermelho com creme, que não cai da embalagem. Tinha trinta. Aham. Trinta e sete. Trinta e sete. Bem comprido mesmo. Lindo. Tá. Esse daqui a gente não mostrou também. Quanto tá? Pipoquinha. Trinta e cinco reais. Trinta e cinco. Vai um pouquinho mais pra trás. Pra eu mostrar. Isso. Trinta e cinco reais. Beleza. Agora eu vou mostrar as saídas de praia. Eu vou mostrar aqui pelo ouvido da internet. É, vou te mostrar. Oi, tudo bem? Essa é dez reais. Saída de praia, dez reais. Essa é quanto? A longa? A longa é doze. Doze reais a longa. Dez reais a longa. Dez reais. Vai cobrar. E tem aquela mais... Um pouquinho mais cara que essa aqui, né? Que é maravilhosa. É, ela tem um barrado. Olha, gente. Parece um vestidinho. A manga. É. É, olha isso, gente. E tem o amulet também. E o amulet. Essa é a parte de trás. Essa é a parte da frente. O botãozinho. Olha como é linda. Essa é fechadinha e a outra abertinha. Isso. Olha lá. E vamos encerrar que tem gente pra você atender. Gente, beijos. Até o próximo. Oi, Beth. Ó a Beth lá. Ó, gente. Tchau, gente. Beijos.